Mais um pouco sobre o sionismo cristão. Como eu falei no vídeo passado, o Darby era um dos agentes iluminados, maçom também. Foi, acredito que, um dos primeiros a divulgar o sionismo cristão em forma da sua Bíblia. Que o Scottfield também depois aproveitou essa semente maldita e fez a Bíblia dele também, de referências, tá? E o Darby, como eu já falei, ele era maçom, tá gente? Infelizmente, se você segue os ensinamentos dele, a Bíblia dele, que geralmente são as pessoas que são pré-tribulacionistas ou acreditam no arrebatamento secreto, sinto muito te informar, mas ele era maçom, tá bom? Ele se referia a Iarro como arquiteto, e quem se refere a Iarro como arquiteto são os maçons, né? E ele também se referia a Iarro, àquele que você conhece por Jesus. Ele se referia a ele, a um que vem. E as pessoas que se referem a Iarro, àquele que você conhece por Jesus, como a um que vem, eles se referem ao anticristo. E são as pessoas que são ligadas à nova era, ao misticismo. E tudo isso, essas sementes, o Darby foi colocando de pouco em pouco, e infelizmente pegou muitos cristãos da época, e ainda pega até hoje. Essa semente maldita tá aqui até hoje, com pessoas que têm a sua Bíblia, leem, mas interpretam ela como o Darby interpretou, interpretou erroneamente, crendo que não precisam se preparar, tá bom? Para a grande tribulação, porque eles acreditam que não vão passar. E se você vê na Bíblia, você vê que Iarro fala muito sobre isso, e os discípulos também fazem perguntas. Mestre, o que vai acontecer? Eles fazem essas perguntas, e Iarro responde para eles, para onde eles devem ir, e o que devem fazer. Mas, os darbinistas, as pessoas que seguem as teorias do Darby, elas não enxergam essas partes, elas não conseguem entender. Para elas, elas não vão passar pela tribulação, e ou acreditam no arrebatamento secreto, que na Bíblia fala que Arruchoa vai vir, e todo o olho ouverá, mas essa parte também eles esquecem, parece que não está escrito na Bíblia, e preferem acreditar que, de uma hora para outra, se eles não estiverem, deixa eu ver, preparados ou preparadas, eles vão olhar para um canto, e não vão ver mais o seu pai, ou não vão ver mais a sua mãe, só vão ver as roupas. Infelizmente, esse estrago maldito foi feito por um maçom, por um agente, tá, de pessoas infiltradas no meio cristão, que até hoje são, tá? Por isso que a gente insiste tanto com você, que ainda insiste em ficar nesses tempos de pedra, que você saia, porque é uma prisão, tá? Lá o que você vai aprender, você, aliás, você não vai aprender, você vai ouvir, ouvir e tem que praticar aquilo que falam para você. Você não tem direito a pensar, eles pensam por você. Então, é isso aí, é, vai o meu alerta e as minhas informações, um pouquinho, porque eu exponho mais na página, tá? Eu ainda não falo muito aqui nos vídeos do YouTube, mas se você ainda não conhece a página que eu tenho na internet, no Facebook, que é a página do canal, o outro nível, aí já tem mais informações também, tá? Tem um blog também que eu coloquei, que fala muito mais, tá? São os escritos do James, James Perloff, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, e o Walter Amorim, do blog, A Espada de Miguel, ele colocou lá tudo bonitinho, com notas, com links também, e é muito bom que você pesquise sobre isso, pesquise também sobre o povo de Casaria, que é aquele que está lá em Israel, tá bom? E até o próximo vídeo!